Sabia que em Moçambique ainda existem pessoas que vivem em cima das árvores? Neste vídeo, farei-te conhecer a história mais estranha de Moçambique, que é a construção de casas em cima das árvores. A história das casas em árvores em Moçambique pode variar, mas geralmente essas estruturas surgem como resultado da criatividade e das necessidades das comunidades locais. Muitas das vezes, a construção de casas em árvores é uma resposta à disponibilidade limitada de terra, especialmente em áreas densamente povoadas ou em regiões onde o espaço é disputado por várias famílias. Essas casas começaram como abrigos temporários, e com o passar do tempo, as comunidades perceberam os benefícios práticos dessas estruturas elevadas e começaram a aprimorá-las para acomodar as necessidades cotidianas. As casas em árvores são construídas por várias razões, incluindo proteção contra inundações, isolamento de animais selvagens, crenças culturais e tradições locais. Essas casas podem ser uma solução prática para comunidades que sofrem de enchentes, onde os animais selvagens representam um grande risco. Além disso, as casas em árvores também podem ser construídas como formas criativas de estabelecer conexões mais profundas com a natureza ou com uma atração turística. Para o caso de Moçambique, as casas em árvores foram originalmente construídas como uma resposta aos desafios ambientais, incluindo inundações sazonais e a presença de animais selvagens. Em Moçambique, essas casas podemos encontrar na província de Cabo Delgado, localizado no extremo norte do país. Esta província possui várias comunidades que tradicionalmente construíam casas em árvores como uma medida de proteção contra inundações. Temos a província de Nampula, também no norte de Moçambique. Esta província possui áreas costeiras e rurais, onde as casas em árvores eram construídas para evitar inundações e oferecer proteção contra animais selvagens. Temos a província de Sofala. Esta província costeira no centro de Moçambique, também tem comunidades que praticaram a construção de casas em árvores como uma forma de lidar com as cheias do rio e o risco de animais selvagens. E por fim, temos a província de Nambane, localizada no sul do país. Algumas áreas dessa província mantiveram a prática de casas em árvores, em parte devido às tradições culturais e à presença de manguezais. As casas em árvores fornecem um espaço seguro para as famílias, permitindo que durmam e vivam longe de áreas propensas a inundações e longe dos animais selvagens. A construção de casas em árvores, muitas das vezes, é uma tarefa comunitária. A comunidade se une para construir e reparar essas estruturas, fortalecendo os laços sociais. Mas devido à urbanização e às mudanças nos estilos de vida, a prática de construção de casas em árvores tem diminuído. No entanto, em algumas áreas, as casas em árvores ainda são usadas e mantêm a importância cultural. As casas em árvores em Moçambique são mais do que meras estruturas físicas. Elas representam uma síntese única de necessidades práticas, tradições culturais e respeito pela natureza. Elas contam uma história fascinante da interação entre os seres humanos e o ambiente. Essa novidade que eu trazia para vocês, deixem ficar as vossas opiniões e para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like.